Aqui do futebol sul-americano, conta pra gente, Aline Fanelli. A Comebol suspende por quatro meses os auxiliares brasileiros Fabrício Vilarinho e Rodrigo Corrêa. Escalados para o jogo entre Chile e Argentina, que teve vitória ontem dos argentinos por 2 a 1, eles esqueceram os equipamentos de trabalho, só isso, e só perceberam perto do início do confronto. Apesar de um funcionário ter ido ao hotel recuperar os materiais, Fabrício e Rodrigo começaram a partida improvisando coletes refletivos como bandeirinhas. Os auxiliares não vão ser escalados então para competições realizadas pela Comebol por quatro meses, e quem está na nossa live acompanhando pela internet, está vendo essa imagem bizarra. Quem nunca esqueceu alguma coisa, né? Tranquilo, vai pro jogo, é tipo o juiz esqueceu a pito também, né? Eu esqueci a mochila na escola uma vez, eu desci do ônibus na minha casa, quando eu desci do ônibus eu falei, nossa, esqueci a mochila, voltei, atravessei a rua, peguei o ônibus e voltei para a escola só para pegar a minha mão. Eu esqueci a bolsa aqui na Band uma vez, eu fui embora e deixei a bolsa aqui. Quem nunca esqueceu nada? Estou dizendo que é normal esquecer as coisas. É normal, tranquilo. 999-592-100, conta pra gente, ouvinte, o que você já esqueceu. Se for instrumento de trabalho, então, tem alguma história dessas? Conta pra gente, DDD11, a gente quer saber.